Também na cidade, olha que absurdo, um homem inconformado com o fim do relacionamento, ele ateou fogo na casa da ex-namorada e ainda destruiu um carro. Ah, e eu, hein? Vamos saber desse caso com a repórter Alessandra Garcia ao vivo aqui. Ó Alessandra, boa tarde! Deu errado aí, o homem escreveu. Olha lá, o Saulo colocou aqui, ó, que loucura! Ficou inconformado e aí vem aquele desespero e o sujeito sai sem cabeça, tacando fogo pra tudo que é lado, né? Você vai falar sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde também pro pessoal que começa essa semana aí ligado aqui conosco no Balanço Geral. Pois é, Nico, exatamente isso que aconteceu. Essa situação foi no bairro Figueira do Rio Doce, aqui em Governador Valadares, durante a madrugada de ontem, domingo. De acordo com a polícia militar, a vítima é uma mulher de 36 anos, que foi aí, né, a vítima, né, vítima mesmo, dessa ação, até então passional, provocada por um homem que não aceitava o fim do relacionamento entre eles. Essa mulher contou em depoimento à polícia que ela saía de uma boate durante a madrugada, quando esse homem a abordou e então eles começaram a discutir. Esse homem, então, foi até o veículo dela e com um capacete quebrou todos os vidros daquele carro. Não contente, esse homem seguiu para o imóvel dela e então, chegando lá, atiou fogo nessa casa. Os bombeiros foram acionados, conseguiram combater aí as chamas, porém, a destruição provocada aí pelo fogo já tinha sido muito grande. Essa mulher disse ainda para a polícia que desde que eles terminaram o relacionamento, há cerca de um mês, ela é constantemente importunada por esse homem e vem sofrendo inúmeras situações constrangedoras e bem difíceis, Nico. Olha para você ver, meu amigo. Eu volto com você. É, é causa tormento, né? A gente fala de diversos crimes aí com o plano de fundo passional, né? A pessoa se perde, divide relacionamento, aí vai só gerando mais transtorno, né? Além de perder o chamado amor da vida, ainda sai fazendo coisas. O que é crime, vai responder crime, vai responder para o crime. Destrói carro, taca fogo na casa da ex, vai responder para tudo isso. Adianta o quê? Só piora a situação e não consegue reconquistar a pessoa, né? Dessa forma, não. Tem que ficar bonzinho, mano. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Alessandro.